Música Governo aprova o projeto proposta da lei da alteração da RULU com a baixa orçamento Estado de Inangrim Rua, Ruanulú, Ressingrua Lei Rússia reunião do Conselho-Ministro é extraordinária terça, né? Governo decide aprova o projeto proposta da lei da alteração da RULU com a lei número IDA para Inangrim Rua, Ruanulú, Ressingrua quando o orçamento geral do Estado tem Inangrim Rua, Ruanulú, Ressingrua A alteração da projeto proposta da lei orçamento do Estado tem Inangrim Rua, Ruanulú, Ressingrua ato a dia que lhe oitam lei orçamental nebe mag vigora ato financiar programa prioridade sira nebe la inclui iha programa governan me be ato implementa iha tina nem Haneçam plano prioridade sira quando a atribuição osandécimo terceiro o funcionário público estabelecimento secretariado do assunto trabalhador exterior na comunidade timoruan e a diáspora recede artes marciais no rituais O Conselho de Ministros hala discussão, debate finalmente hala aprovação para a proposta de lei para a primeira alteração da lei número 1 para 2022 em data 3 de janeiro com o orçamento geral do Estado para 2022 E é 22 22 22 22 22 E é que é ratificativo E é ratificativo e é ratificativo e é alteração ou é o dia que lhe oitam a lei do orçamento do IBEM-MACA agora é vigente, vigente, vigente. Então, nesse aumento vai ser o orçamento geral, estadunidense vai atingir em 2022. Então, vai ser alterações e mudanças para o prioridade de ser. Ato completo, a professora Leutana, orçamento do IBEM-MACA e a Rela, vai 22. Então, o prioridade de ser depois de ser público, o orçamento aprova alterações, vai ser que está na aprovação de alterações parte do Ministério das Finanças nesse caso o ajustamento necessário. Projeto proposta a lei para a alteração da RULUG, para a lei número IDA, para o orçamento do Estado, para o orçamento do Estado, na alteração da RULUG, para a lei número UALU, para a lei tributária, na criação do Fundo Combatente e Libertação Nacional, apresenta o ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes. E a reunião do Conselho-Ministro Nemos, após, ministro de Finanças, apresenta a execução OGE, Rindua Ruanului Singruá, e a trimestre da RULUG, nebe atinge o ano por cento UALU. Agustin da Costa, ZMN. Atenção do Conselho-Ministro Nemos, Atenção do Conselho-Ministro Nemos, Atenção do Conselho-Ministro Nemos,